Fala Grêmio Estrada, tudo bem com vocês? Uma segunda-feira cheia de notícias no Tricolor, por isso anotei algumas aqui e vou repassar para os senhores, tá bom? O Grêmio que volta a treinar hoje, treinou ontem, tinha a previsão de ter um treino coletivo aberto na arena, acabou sendo adiado e o treino de ontem foi no CT. E hoje também teve um treinamento com a primeira parte que a imprensa pôde ter acesso, que foi a preparação física, os atletas fizeram o aquecimento da academia, depois foram para alguns trabalhos no campo e aí o coletivo ficou fechado, ou seja, para que não se tenha muita especulação. Mas as notícias chegam, por exemplo, Carbagio e Vidya Sante, ambos jogam amanhã e vão se apresentar direto em São Paulo para o jogo contra o Bragantino. O Carbagio vem sendo reserva no time do Uruguai, então é provável que vá para o jogo. O Vidya Sante pode ser que fique para o intervalo, ou seja, poupado no primeiro tempo e pode ser que não vá para o jogo. A gente torce que o Grêmio jogue com os titulares e ia ser importante que o meio de campo. Com relação ao Bitelo, o Dinamo Moscou fez uma proposta, o Grêmio já teria aceitado, cerca de R$ 53 milhões chegaria o valor do Bitelo. O Grêmio comprou mais 10% do passe do Bitelo junto ao Cascavel, então ficaria com 90% do valor. Importante, mas parece que falta ainda um acerto. O Renato Portaluppi deu uma entrevista hoje na sala de redação e falou sobre isso, que falta só um acerto entre as partes empresário, comissionamento, essa parte toda que envolve a negociação de um atleta. Especulação também no mercado, o interesse do Palmeiras e do Fluminense no nosso meia, Cristaldo. Cristaldo, jogador que vem em uma aposta do Grêmio, chegou com a maior contratação, tirando a do Soares, obviamente, o Grêmio custou em torno de R$ 24 milhões, R$ 24 a R$ 27 milhões, estima-se a contratação do Cristaldo, o qual tem contrato até o final de 2026. E o Grêmio já avisou que só liberaria o jogador pelo dobro desse valor, ou seja, quase R$ 50 milhões. Ou seja, o Palmeiras tem condições, se o Palmeiras quiser, vai ter que pagar isso, senão o Cristaldo vai cumprir o contrato no Tricolor. O Grêmio tem um projeto para o ano que vem, projeto bom, já divulgado pelo presidente, que o Grêmio vai trazer, quer conseguir essa classificação de forma direta para Libertadores e promete mais nomes de peso. Então, o Cristaldo também vai poder ver as opções que o Grêmio vai ter o ano que vem, o Grêmio que vai ter um calendário cheio, tudo leva a crer que vai ser exatamente assim. É isso aí, galera, um pouquinho das notícias do Grêmio. Segue o perfil, deixa o like, comenta, diz aí o que você achou e tamo junto. Sempre pelo Grêmio.